Mas agora, nesse momento, depois dessa mesa, a gente tem um pouco de tempo que eu não quero tomar para poder ouvir vocês, as questões, o que vocês gostariam de estar conversando, perguntando para essa mesa. Boa tarde a todos. Sou Adriano. Queria agradecer muito, porque eu cheguei aqui cheio de perguntas, estou saindo com muito mais perguntas. Eu queria agradecer muito a experiência da palestra que a moça fez ali para elas, que foi realmente me sentir fora da situação. Foi um apresado muito grande. Eu queria saber o seguinte, na questão da linguagem, eu queria saber como é que tem sido tratado, por exemplo, a linguagem não verbal na educação infantil, que é a linguagem corporal, o tratamento com as emoções. E queria saber também, na questão de ensinar ideologias para as crianças, se a escola tem pensado as fábulas, as ideologias que têm se passado por trás delas, se isso tem caminhado no trabalho de vocês. Eu acho que podia juntar umas duas ou três para poder ir respondendo, talvez fosse mais interessante. Quem se arrisca? Enquanto os outros pensam, quem responde? Qualquer um. é do lado de cá? Estão achando que é do lado de cá. Então, eu queria dizer que usar elas não é escolher os homens, mas é trazer uma outra possibilidade de universal. E que é difícil de a gente aprender isso. Universais que não sejam a partir do masculino. Claro, a gente pode falar, do ponto de vista da língua formal, é isso. Mas a língua formal se fez formal assim por um sentido. E a nossa brincadeira aqui é poder romper esses sentidos. Que todas se sintam representadas quando a gente usa o feminino. E aí, quem sabe, depois disso, a gente possa até brincar de novo, usar o todos, para se sentir todo mundo representado. Mas, às vezes, é preciso fazer essa inflexão para experimentar esse lugar estranho e para reconstruir um outro universal. Queria fazer só esse apontamento. Eu posso fazer um comentário rápido sobre essa questão da linguagem das crianças pequenas, a linguagem corporal, gestual, no contexto da creche. E das emoções, como você colocou aí. Eu percebo que, via de regra, a nossa escola, mesmo essa escola para as crianças pequenas, com menos de seis anos, elas ainda estão muito pautadas numa ideia de uma formação intelectual. E, portanto, a valorização de conteúdos, vamos dizer, mais explícitos, de aprendizados que conduzam a criança, que preparem a criança para se apropriar da leitura e da escrita, para se apropriar de conhecimento sistematizado, ainda parece, infelizmente, prevalecer como preocupação central. Agora, essas coisas estão permeando, de toda forma, todo o contexto onde tem criança e adulto em relação. no entanto, como não são tematizadas, como não são polemizadas, muitas vezes elas estão ficando a cargo, quer dizer, esse atendimento afetivo. Não estou com isso querendo dizer que a professora e a professora não façam isso. Ela faz, mas cada um a seu modo, cada um a seu jeito, sem chegar a se preocupar com uma discussão um pouco mais elaborada sobre essas questões. É assim que eu tenho visto. Eu pensei em uma questão que eu achei interessante trazer. Na Bienal do ano passado, teve uma montagem em cima de uma questão que é bastante cara para a gente, que é a questão da cartografia, do método cartográfico, do acesso ao campo de forças, enfim. Teve uma exposição sobre um trabalho do Fernand Deligny. O Fernand Deligny é falecido. Na década de 60, 70, ele abriu, acho que está errado esse termo, abriu, mas ele criou no sul da França uma fazenda a partir de um lugar que estava um pouco abandonado. Adultos interessados em conviver, em viver com autistas, foram morar no sul da França nessa experiência. Bom, ele já tinha bastante experiência para trabalhar com jovens que, enfim, por conta de revoluções e guerras, tinham ficado sem suas famílias. Ele vai para o sul da França. E eu vi um filme sobre esse trabalho e fiquei bastante impactada porque, primeiro, tem que ser na precariedade. Na precariedade no sentido de que você tem que construir tudo aquilo que você consome. Então, fazer o pão, montar a casa, você tem que construir. Segundo, regra, não se fala. Então, eram adultos que viviam com autistas e faziam um grande exercício para não falar. Olha, que eu, ouvindo isso, que sou uma faladeira e que todas as vezes que estou ao lado de alguém que é autista, eu falo mais. Falo, olha, um papel. Nossa, vou escrever no papel. Acabando com a humanidade do autista. Bom, então, o silêncio. E por que o silêncio? Porque é uma certeza que construímos e constituímos uma linguagem muito autoritária. Então, tem a ver com essa curvatura da vara que a Bianca falou. E, portanto, fazia-se pão e, de repente, a criança entrava no fazer do pão. Agora, e quando a criança entrava no fazer do pão e pegava aquele pão e jogava no chão? que eu falaria, não, o pão não. Não que se espantar e não querer o pão jogado no chão não acontecesse. As pessoas queriam que o pão não fosse jogado no chão porque o pão seria alimento. Mas como você cria isso como sentido sem a fala? porque a fala diz o outro errou. Bom, e o Deligny, ele foi, algumas crianças que eram atendidas pela Modo Manoni eram indicadas para essa fazenda para passar seis meses, um ano, um ano e pouco. As pessoas moravam lá. Os pais, quando iam buscar, também acampavam, moravam lá um pouco. E o Deligny entregava para esses pais, ao invés do nosso relatório, mapas. ele desenhava, eles, os adultos que lá viviam, desenhavam os lugares que aquela criança mais ia. Desenhavam sempre. Mas começaram a desenhar em papel vegetal e colocar um desenho em cima do outro e com isso a constituir os lugares que se ia e não que uma certa criança ia. E eles discutiam esses mapas com os pais. Eles apresentavam o movimento. então eu lembrei de contar essa experiência, mesmo porque agora está sendo traduzido um livro do Fernand Deligny pelo Peter Pauper, o Luiz Aragon, que vai ser lançado agora em outubro, mas eu me lembrei por conta dessa experiência radical, uma experimentação, e que é uma experimentação datada, é uma experimentação que fala de uma luta, não para ser repetida, mas que fala de uma luta em relação à linguagem que se cria. Bom, eu vou levantar duas questões em cima da sua questão. A primeira, relativamente, é a questão do gesto, do movimento, da fisionomia que fala, do gesto que fala, da voz que mais do que a palavra fala nas suas entonações, para dizer que esta é a língua materna que nós queremos esquecer. na verdade, na verdade, nós chamamos que a primeira língua que aprendemos é a língua materna. A primeira língua que aprendemos não é a língua materna, é a língua do choro, ok? Que um pai e mãe sabem perfeitamente quando a criança está chorando, se dá para esperar um pouquinho, você tem que atender correndo. E essa construção dessa língua, que é em gestos, que é em choro, que é em entonações, etc., é a nossa língua materna, de fato. Como nós somos recebidos numa comunidade de sentidos. Aqui se acrescenta a língua falada nessa comunidade, uma variante da língua portuguesa, no nosso caso, qualquer que ela seja. Essa é uma primeira coisa. Quer dizer, então, eu acho que todos nós continuamos com esses gestos. e talvez uma das saudades da língua materna que nós temos seja precisamente as saudades da língua. Que vamos perdendo na medida em que vamos aprendendo a outra língua, que pode ou não ser autoritária. Eu sou meio antibartesiano. Eu não acredito que a língua é sempre autoritária. Ao menos a língua dos poetas não é, a língua das crianças e a língua. A segunda questão que eu quero levantar é outra. Por que isso tem que ser escolarizado? Por que isso tem que ser focalizado na escola? As outras linguagens. Por que nós acreditamos tanto que só se aprende na escola? Que no mundo da vida não se aprende graças a Deus a escola não está ensinando a fazer gesto porque ninguém mais se gesticularia. Porque está ensinando a escrever e ninguém escreve. Então se ensinasse a gesticular nós estávamos roubados da comunicação se tornaria impossível. Eu às vezes fico sempre que aparecem questões desse tipo é óbvio que uma coisa é você trabalhar na escola com as linguagens plásticas com o desenho etc. Mas eu fico me perguntando se a escola tem que tematizar o gesto. Aliás eu fico o gesto. Eu fico me perguntando aliás de quantas coisas a escola poderia não ser o espaço e deixar que a vida ensine. não dá para nós criamos na história uma instituição que é a escola e queremos atribuir a ela tudo. Porque não tem nada que ver com a escola às vezes. Quer dizer nós queremos atribuir para a escola e a responsabilidade da escola a formação para o mercado de trabalho. Formação para o mercado de trabalho é do empregador caramba. Me diga qual é o banco que me dá o seu soft para eu ensinar como lidar para ele se preparar para entrar no banco. Ele vai aprender dentro do banco. Que babagem é essa? A escola tem que ensinar o gesto porque as pessoas não estão mais gesticulando. Só pode ser por isso. As pessoas estão gesticulando. Eu acho que trabalhar várias linguagens na escola é sim fundamental mas há coisas que nós não precisamos todo o tempo estar tendo que dizer. Cobrando da escola uma atitude em relação a A, a B, a C e o alfabeto inteiro e mais outro. O alfabeto cirílico e mais o grego e mais quantos alfabetos houver. E vamos acrescentando para a escola essas responsabilidades. Felizmente a escola não está ensinando a gesticular. Felizmente. porque eu ainda quero pessoas que gesticulem. Eu queria só fazer o comentário a partir da fala do professor Geraldi. Quando eu estou aqui me referindo a essa questão de uma linguagem que não é ainda a linguagem falada, a linguagem verbal e sobre as questões da emoção, do afeto, eu estou me referindo particularmente às crianças pequenas. Quer dizer, nós temos uma realidade hoje no Brasil em que o número de crianças com menos de três anos que passam o dia todo numa instituição escolar cresce, 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 e nós continuamos querendo que cresça, até por conta de que na atual conjuntura ainda é essa uma possibilidade importante de enfrentamento de desigualdades sociais graves. Então, aí, pensando nessa criança que fica o dia todo, quer dizer, pensando na sua formação humana, na sua constituição como sujeito, nós não podemos nos furtar a pensar dentro da escola questões referentes ao afeto e à linguagem. Então, eu estou me restringindo a que é esse contexto. Que bom! Girou a sala de conversa. Tenho cá para mim que eu não consegui me fazer compreender. Quer dizer, quando eu falo em linguagem e afetos, etc., eu não estou dizendo que isso tem que estar fora da escola. Uma coisa é, ela está dentro da escola ou nós queiramos ou não? Porque nós somos humanos. Pura e simplesmente. Nós gesticulamos. A questão é, eu tomo isso como um tema? Eu tomo isso como um foco de objeto de ensino? que na hora que eu tomo isso como um objeto de ensino, ao menos o gesto, eu estou fazendo aquilo que acontece, por exemplo, no meu estado. Grande do Sul. Todo mundo sabe o que é folclore. E nós vivemos as nossas festas. Agora, quando as festas folclóricas têm que estar sendo ensinadas na escola, é porque já não são mais folclore. São passado, é história. Então, quando no Rio Grande do Sul se ensina folclore gaúcho, é porque isso já não é mais a cultura gaúcha. É outra coisa. Então, quer dizer, eu vejo, a minha questão é um pouco mais ampla. Primeiro, linguagem não exclui gesto, linguagem não exclui afetos, mas, eu orientei uma tese de doutorado sobre afetos, e vimos inclusive como é que isso vai variando no grau de escolaridade. Infelizmente, para um ponto que eu não gosto, mas que vem a pesquisa longitudinal, embora não seja longitudinal no tempo, porque vai observar aulas na educação infantil, vai observar aulas no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, ensino superior e pós-graduação, e cada vez mais os afetos que aparecem na escola vão deixando de ser entre sujeitos para se transformar no objeto. O professor da pós-graduação é apaixonado pela teoria que adota e desconhece os seus alunos, não tem nenhuma paixão pelos alunos. Quando eu devia ser apaixonado pelos alunos. Eu sou apaixonado por muitas, principalmente por muitas orientandas e orientandos. O que eu estou querendo aqui dizer é, uma coisa é estar presente na escola, como eu acho que a tua questão leva. Outra coisa é ser o objeto de uma escolarização. O que eu estou querendo aqui dizer é, há uma diferença enorme entre presença, uso e ser objeto de uma escolarização. Seria ridículo na escola infantil eu começar a ensinar o que são sentimentos. Que pode ser trabalhado em uma cadeira de psicologia no ensino superior. É isso que eu estou querendo dizer quando eu quero dizer assim, a escola tem a mania de escolarizar temas. E quando nós pedimos que ela escolarize, nós também a responsabilizamos pelo tema. E, ó, lavamos as mãos. Por isso, os imbecis de um pit boner vai dizer que o cara não está preparado para o mercado. Claro, ele ganhando 300 mil por mês, os outros não estão preparados. o dado que eu dei aqui representa um salário isento de imposto de renda de 317 milhões por mês para cada um dos 71 mil brasileiros. Isto é a vergonha nacional. Isto para mim é uma vergonha nacional. Agora, veja, isso está no... Nós vivemos isso e ninguém nos ensinou isso na escola. Então, estou querendo dizer assim, o que você fala da educação infantil, dos afetos, etc., eu acho que tinha que ter afeto até a pós-graduação. Por que não? E tem, claro que tem. Todo psicólogo sabe que tem. Agora, a paixão explícita é pela minha teoria. Quer dizer, os meus alunos me chamavam de primo do Bakhtin. De tanto que eu falava em Bakhtin. E falava uma colega que ela era a mãe do... Não vou dizer. Do Peixê. Ok. Peixê. Tá ok. Mas é isso. Quer dizer, não é... Não é não... Uma coisa é estar presente. Outra coisa é transformar em objeto. Aliás, eu gostaria muito que a língua nunca fosse transformada na escolarização do ensino fundamental e do ensino médio em objeto. Que ela só estivesse presente nas práticas de ler, escrever, falar e ouvir. E não fosse objeto. Porque na hora que vira objeto, mata a língua. É assim, eu depois me calo. Eu prometo. Eu só vou dizer o seguinte. Pegando o final da sua fala, quer dizer, que a língua esteja presente. Que ela não se torne objeto de escolarização. Ok. Agora, esse a língua estar presente, será que não implica os educadores que estão lidando com o processo de escolarização refletirem sobre essa presença, pensarem a respeito dela? Então, veja, não passa pela minha cabeça de maneira alguma, gostaria de deixar isso muito claro. que a gente vai ensinar afeto no berçário, vai ensinar o que é. Isso tudo está lá, está permeando. Existe uma questão que é que especificidades tem esse atendimento para a criança dessa faixa etária? O que eu tentei dizer aqui, essa relação é fundamental no processo de constituição desses sujeitos. E eu não peço que ela seja tornada objeto de escolarização. eu digo, ela precisa se tornar objeto de reflexão daqueles que no cotidiano lidam com essas crianças. É só isso. Bem, boa tarde. Eu queria fazer uma observação, uma experiência minha. Eu estou há 25 anos em escola. Professora, coordenadora e diretora. eu tenho uma teoria baseada no que vocês comentaram agora que suscitou a lembrança de uma teoria que eu criei. Pelo menos eu nunca ouviu alguém falar isso que eu falei. É que, para mim, na educação infantil e no fundamental 1, a gente percebe no dia a dia da escola que as professoras amam as crianças. Amam. muitas passariam no cartório e adotavam e levariam para casa. A gente percebe isso. É um vínculo forte, se emociona. No fundamental 2, nós temos uma escola que vai até o médio. No fundamental 2, eu percebo que o amor do professor pela disciplina pela qual ele foi formado é forte. Então, eu costumo falar que o professor do fundamental 1 adora as crianças. do fundamental 2 adora a disciplina dele e do ensino médio adora ele. Entendeu? Essa é a minha teoria. Por quê? Por qual? Então, eu queria, assim, eu percebo essa fala que eles vão se distanciando do aluno, do afeto e muitos no ensino médio, quando eles voltam uma semana depois, eu tenho que falar professor, bom dia, lembra que o senhor vai entrar no primeiro ano, que tem aquela sensação de déjà-vu, tem que mostrar para ele, sabe, aquela coisa de novo, de novo, porque ele já esqueceu o aluno. Então, assim, às vezes, eu ouço muito isso, tudo o que vocês falam, vamos levar para casa como lição, para aprender, para refletir, mas eu queria deixar essa minha teoria, que é uma coisa difícil, que todo dia nós lidamos. Olá, muito obrigado pela oportunidade de escutar vocês aqui. fiquei muito interessado nesse paradoxo, que uma defendeu que nós somos humanos e a outra defendeu enquanto a substantividade nos tornaria humanos. Acho que a humanidade é um pouco isso, é um pouco paradoxal. No entanto, eu sou psicólogo da Rede Pública de Campinas e a gente atende bastante pessoas que têm uma certa dificuldade com a questão dos afetos. A gente pensa, na escola não poderia ser tematizado isso, porque isso deveria ser uma questão tratada no dia a dia, na casa, com amigos. Só que algumas regiões aqui, até mesmo em Campinas, isso não tem. As mães trabalham, os pais trabalham, a comunidade não oferece esse espaço nem de reconhecimento, nem de formação de subjetividade. Então, nesse sentido, eu fico pensando, cabe a quem? E que políticas nós estamos defendendo essa que vai no sentido de escolarização da humanidade e em detrimento daquilo que a gente entende por ser uma coisa muito mais criativa, muito mais inventiva, que é o brincar, o brincar mais livre, uma infância muito mais libertária, uma adolescência muito mais dentro da sociedade mesmo. Então, a gente acaba escolarizando tudo e a gente não consegue dar conta no dia a dia, até por conta de uma desigualdade social que a gente enfrenta no nosso país. É isso que eu gostaria que vocês pudessem refletir um pouco sobre isso. Boa tarde. Eu gostaria de trazer uma reflexão para que as poltronas e as pessoas que estão pudessem nos ajudar. Melhor as pessoas. É, eu falo a mesa, costuma-se falar a mesa, o objeto, mas, no caso, as pessoas. Eu sou de escola pública, sou atualmente coordenadora pedagógica, e, na escola, acho que me reconheci muito na fala da diretora quando fala de escola, os desafios que nós temos nessas questões, estou vendo o debate, da linguagem, dos afetos, pensando em como e tentando fugir dessa culpabilização dos educadores que tratam a língua como objeto ou que eles querem o seu reconhecimento, mas, enfim, sabendo da pressão que hoje nós temos na escola pública diante do que tem como cobrança de avaliações externas, de direitos de aprendizagens definidos na língua portuguesa, no caso, a fazer esse recorte, e pensar diante dos desafios que estão colocados na escola pública, esse currículo pressionado por essas avaliações, por essa complexidade das desigualdades sociais, das comunidades que são atendidas pelas escolas, dessa formação dos professores, então, como, pensando nessa discussão que está sendo feita, como podemos pensar outras condições para potencializar essa função da escola pública na perspectiva democrática, que eu acho que é o que mais tem nos mobilizado e incomodado no sentido de percebermos mais impedimentos para que essa realização democrática possa se estabelecer nesse debate educativo com educadores, com os nossos educandos, toda a população, toda a comunidade educativa. Parece que, cada vez mais, isso fica pulverizado em defesas pessoais, em categorias que acabam ficando, muitas vezes, numa dimensão acadêmica e distante da materialidade da escola. Então, é a ajuda que eu peço para as pessoas das poltronas para nos ajudar a pensar como, então, criar outras potências na escola pública. Obrigada. Meu nome é Eduardo, eu trabalhei há 20 anos na área de tecnologia e me afastei esse ano, estou em outro projeto agora de resgate, a brincadeira antiga. Mais alto um pouquinho, Eduardo, não está dando... Está ouvindo agora? Ah, desculpa. Então, eu queria perguntar para vocês, a minha mudança de trabalho, depois que eu tive meus filhos, eu mudei a minha visão. E eu tenho notado muito a questão escolar deles. E, puxando um pouco a questão do brincar, eu às vezes pergunto para os meus filhos, para o meu filho, na verdade, que é mais velho, ele tem seis anos, quanto a... ele tem aula de informática, aula de educação física, e na aula de informática, muitas vezes, ele tem jogos, que eu acho que são absurdos, porque o jogo já está incorporado na educação, assim, no dia a dia das crianças, e na educação física também não é trabalhado conforme deveria, com atividades. A minha pergunta seria assim, o brincar, tem alguma chance de o brincar ser incorporado na escola como uma atividade que tenha uma... que seja retirado com uma qualidade disso, porque eu vejo hoje que as atividades nas escolas estão... alguns horários estão sendo desperdiçados, por conta de... a informática. Eu acho que a informática, a criança já tem o dia a dia com ela, então, não vejo tanta necessidade. Uma criança de seis anos tem uma atividade dessa. Eu acho que o brincar seria o mais importante, porque, no caso, eu vejo mais qualidades a serem colocadas quando é criança com isso. Eu queria uma explanação de vocês sobre isso. Obrigada, Dada. Obrigada. Vocês querem falar? Não, eu só queria falar que eu, há poucos dias, eu tomei conhecimento de um projeto novo que está sendo levado a efeito em escolas, não só de São Paulo, mas no Rio de Janeiro. É só no Rio de Janeiro. São cento e poucas escolas, e esse projeto se chama Ocupa a Escola. E é um projeto de levar para dentro do espaço escolar, fora dos horários de aula, evidentemente, tem os horários de aula, naquela mesma perspectiva que nós tivemos há uns anos atrás, do fim de semana aberto para a comunidade e as escolas. Lembra-se? Então, eles estão ocupando as escolas com atividades culturais mais variadas, desde o brincar até programas de circo, desenvolvidos pelas próprias crianças, por gente de fora, que vão para as escolas e que vão desenvolvendo determinadas habilidades, determinados tipos de sentimento em relação à escola, inclusive ocupando realmente essa escola nos finais de semana. Eu achei muito interessante, se a gente tiver tempo, hoje, talvez amanhã, a gente tem um vídeo que eles mandaram a respeito disso. É muito interessante e que faz com que a gente veja a escola por uma outra perspectiva, que não só a intelectual e a de conteúdo de escolar, etc., que isso realmente está tão exacerbado que afasta as crianças da escola. Então, com atividades paralelas que não interfiram nas atividades escolares, mas que abram esse espaço à comunidade e essa interação, eu achei muito interessante. Se a gente tiver tempo ainda, a gente pode passar. Está bem? Esse é um vídeo de cinco minutos, então é bem rápido. Posso começar? Pode, pode. Vamos ficar de pé. como é seu nome? Maria de Lourdes. Eu achei muito interessante quando a Maria de Lourdes começou falando eu pensei, mas não foi uma coisa que eu pensei e que ninguém tinha pensado, alguma coisa assim. E como eu tinha falado no começo da minha fala sobre o pensamento, então a gente poder pensar o pensamento como a função de criação de conceito, de criação de ideia. Porque você cria uma ideia, você cria uma ideia a partir da sua experiência e essa é uma ideia que cria outras ideias, se conecta com outras. Então eu queria pegar um pouco de carona. eu acho que essa questão da avaliação que a Adriana fala e essa questão do desencanto em relação ao aluno no ensino médio e na graduação na universidade, eu acho que essas coisas estão atreladas. Quer dizer, nós temos sido avaliados e a escola é avaliada pelo conteúdo que ela ensina e nós somos avaliados pela quantia de artigo que a gente escreve. Bom, sabemos disso, sabemos disso e é isso que vai de uma certa forma nos afastando da possibilidade inclusive de criação de pensamento. O que eu acho interessante pensar aqui é que eu tinha separado uma matéria que saiu da Croton ou Croton que fala? Croton, que virou um pouco essas empresas. Acho que o dono dela deve estar na lista desses 70, porque, na verdade, são milhões de alunos e que compraram milhares de escolas. Virou lucro. E eu fiquei pensando nisso que é uma escola que vira lucro em professor que é avaliado dessa forma, conteúdo sendo nessas provas aquilo que vai avaliar inclusive se a escola vai continuar recebendo o abono ou não ou aquele prêmio porque seus alunos foram bem ou mal. Na relação com tudo isso, o que eu pensei é que uma forma de resistência eu entendo que é o empoderamento. Que é briga. Achei interessante quando o Rinaldo falou assim, bom, tem diferença que a gente tem que brigar. respeitar significa que eu quero alguma articulação em algum lugar que seja ONU, não sei, em algum lugar nós teremos que disputar esse sentido de corte de clítoris para que as mulheres não sintam prazer. Em cima de que indicador? do assujeitamento. Não estou dialogando com aquelas mulheres que falam por favor corte meus clítoris. Eu estou dialogando com as milhares de mulheres que acham que isso é uma aberração. Lá e fora de lá. E portanto um comum mulheres entre nós. Então, eu pensei em contar pra vocês também um dispositivo que eu tenho utilizado que é problematizar a lista de presença. Eu amo cada vez mais lista de presença. Porque a lista de presença eu passo. E daí eu sou ou eu sou má e falo ou eu sou boazinha e falo tudo bem. Mas de qualquer forma tanto como má como boazinha depende de mim ser. Então, eles ficam dependendo de uma professora boazinha ou má que é exatamente uma relação bastante perigosa. Então, eu passo. Eu passo e vou durante o semestre perguntando gente, o que que isso aqui silencia? O que que isso aqui silencia? Porque no limite o que me interessa é aquele único dia que seja mesmo que seja um dia só de alguém que discordou de alguma coisa que aconteceu ou pediu pra alguém assinar ou assinou e foi embora. Porque aquele que assinou e foi embora pra namorar está ótimo. Mas aquele que se sentiu silenciado que a lista de presença silencia e enfraquece que ele possa disputar um certo lugar lá. Então, eu sei que é um exemplo de ponta que eu estou falando de extremidade de poder mas é que eu fico pensando quais são esses exemplos nos territórios que a gente está. quer dizer quando vocês estão porque elas estão elas estão na coordenadoria vou dedurar elas estão lá em São Paulo estão num trabalho que articula as 13 coordenadorias de educação o que se pode colocar como tema e como ação é diferente do que o que se pode numa sala de aula e não é nem mais nem menos são possibilidades diferentes então quais são essas possibilidades diferentes e outra coisa que eu pensei é a palavra afeto porque para o Spinoza o que me afeta é o que varia a minha potência ou aumenta ou diminui e às vezes a gente usa afeto como sinônimo de sentimento então não que seja ruim usar afeto como sinônimo de sentimento mas é para a gente não perder uma dimensão que é uma dimensão de algo que faz variar uma existência né a tristeza faz variar a existência a tristeza pode fortalecer né então é variação de existência e eu estou me lembrando um dia também estou terminando que a minha filha quando estava com sete anos a Maria eu levei numa escola de samba eu falei má hoje a gente vai conhecer uma escola de samba eu trabalho com educação e dou bronca quando ela não faz lição e ela tem que ir para a escola escola de samba quando ela chegou lá ela viu aquele pessoal dançando ela falou mãe finalmente podemos mudar mas a gente foi à noite ela falou eu estudo à noite não tem problema né era uma escola de samba né que é um lugar que tem a palavra escola mas que ainda bem né rompe um pouco com essa coisa da escolarização né de ter que ensinar né então acho acho uma boa inspiração gente eu estou muito preocupada porque nós estamos extrapolando o horário a mesa está muito interessante eu vou passar a palavra para todos falarem uma palavrinha dar uma resposta se despedir porque nós temos uma outra atividade depois do nosso lanchinho lá fora tá bom então Bianca eu só vou contar uma história para trazer como emblema acho que a gente pode aprender muito com a molecada sobre as estratégias de resistência sobre como a gente pode incorporar dimensões que a molecada de alguma forma nos demanda e a gente teme em não olhar então a molecada inventou uma história que é a seguinte quando a aula está chata alguém cria uma palavra estabelece uma palavra pizzaiolo e aí toda a classe entra em discussão com a professora porque quem fizer a professora falar pizzaiolo primeiro ganha só que tem que ter alguma conexão com aquilo que está se passando ali naquela cena então de repente a sala fica super participativa todo mundo faz três milhões de perguntas das mais variadas temáticas e aí quando a professora solta o pizzaiolo todo mundo acabou brincadeira certo? acho que se a gente conhecer um pouco mais essas estratégias utilizadas não que a gente precise tomá-las e passar a usá-las cooptando-as mas entender o aspecto comunicacional olha só a capacidade de articulação a criatividade a brincadeira que eles puderam desenvolver na ausência de sentido fizeram o que puderam como adolescentes ah hoje tem o whatsapp antes do whatsapp era simples bilhetinho né então hoje é dia da cida dizer qual é a palavra ela inventa a palavra e quem aqui falar primeiro né ela ganhou ou não o outro ganhou porque deriva da pergunta que foi feita para a pessoa super genial a serviço de que? de algo que eles estão tentando construir de sentido alguma comunidade entre eles algum sistema de cooperação que eles conseguiram desenvolver bom não para a gente repetir isso mas para dizer que saber dessas brincadeiras mais ou menos perversas ajuda a gente a entender o que está se passando e a gente tem usado isso de maneira simplesmente para vigiar e punir né eu descubro que inventou a brincadeira e 15 dias de suspensão então talvez entender como é que a molecada hoje brinca ajude a entender também que lugar eles estão ocupando e o que a gente pode produzir a partir disso bom eu só queria assim acho que encerro comentando um pouco eu não me lembro o seu nome que você Adriana desculpe eu acho que essa questão da culpabilização dos professores realmente é uma questão pesada e que precisa ser discutida eu acho que todos nós conhecemos em que condições hoje o professor vem trabalhando né condições objetivas da escola de carreira de salário né e também de espaços né de espaços que ele tem ou não para poder coletivamente discutir essas questões né então eu acho assim que qualquer forma de de alteração de alguma coisa dentro da escola passa necessariamente por esses processos por esses espaços de discussão coletiva então assim é muito difícil a gente pensar que essa solução venha de fora eu acho que assim não é só não culpabilizar os professores mas entender que é há um conhecimento que eles estão produzindo ali dentro da escola cotidianamente que precisa ser valorizado né e eu acho que essa construção quando ela é coletiva quando ela tem quando a gente tem espaço para discutir as questões que a gente pensa o modo como a gente pensa discutir as nossas próprias condições de trabalho etc é desse contexto que outros sentidos podem sendo elaborados e novas práticas podem sendo pensadas dentro desse contexto que ainda é profundamente limitante eu acho né eu acho que estamos perdendo estamos perdendo mas nunca estivemos ganhando nesses 500 anos então não acho que é uma novidade estarmos perdendo e tem uma situação que eu faço questão de repetir porque eu acho que já contei essa história acho que a Bianca conhece mas um aluno vê seu pai ser queimado numa noite no dia seguinte eu estou na escola e todo mundo já está sabendo que este menino teve seu pai queimado e viu seu pai sendo queimado conversamos sobre isso dia seguinte para o nosso espanto o menino vai para a escola o menino vai para a escola uma professora de matemática chega para o menino e diz você tinha o direito disso não ter acontecido o que eu posso fazer ensinar matemática e eu quero que você entre na sala e ele entrou e ela disse que foi a aula mais inesquecível que ela deu porque ficou marcada na presença desse menino essa história eu acho tão incrível porque que sensibilidade que mulher poder oferecer aquilo que ela tinha de melhor reconhecendo as condições e eu acho que é dessas condições que estamos falando eu entendo que esse tempo nosso e nós estamos na Unicamp e eu estou na USP e a situação está dificílima é um tempo de valorização dessa capacidade de criar comum por isso parabenizo aqui o evento bom eu talvez por uma questão de idade eu vou dizer uma coisa eu acho e vai em resposta a colega que perguntou sobre o que fazer na escola eu sempre tive um pé na escola na verdade na minha vida inteira durante todo o meu período de 40 anos de magistério foi só no final que eu vim para o ensino superior não foi no começo eu acho que está acontecendo uma coisa muito forte numa sociedade como a nossa quer dizer é uma sociedade paradoxalmente de um hiperconsumo e de uma extrema infelicidade há muita há um excesso de infelicidade no mundo este excesso de infelicidade também nos atinge enquanto professores ok e nós levamos essa infelicidade para dentro das nossas salas de aula e não a alegria de ser professor o gosto de saber que você vai continuar vivendo nos seus alunos independente das condições que você tem nesse momento quer dizer levar a alegria para dentro da sala de aula a tua paixão inclusive pelas teorias que você abraça olhar no olho do teu do teu aluno saber se ele está feliz ou está infeliz talvez seja o primeiro caminho que nós devemos sentar e discutir e talvez discutindo isso a gente possa um dia ok mandar as favas à sociedade de hiperconsumo que o capitalismo construiu ok muito obrigado pela atenção de vocês e pela alegria de estar aqui estou muito feliz de ter coordenado essa mesa eu acho que foi fantástico pena que a gente vai ter que parar mesmo muito obrigada a todos